Ó, o pai tá on, hein? O pai tá on, já tá treinando com bola, já tá metendo gol. Eu acho que se eu fosse o Tite, ainda não colocava ele no próximo jogo, não. Segunda-feira, deixa o Ney no banco, vamos com o que a gente tem, né? Pra ver se a gente faz um bom jogo. Se o negócio apertar, se a coisa começar a ficar feia, né? O gol começar a não sair, aí coloca o Neymar aí no finalzinho do jogo pra tentar um golzinho aí. Mas eu acho que não, né, velho? No Brasil, se não ganhar com o que tem, é complicado, velho. É complicado, porque depender só do Neymar aí eu vou acreditar, né? Até o momento eu não acredito nessa tal Neymar dependência, né? É claro que ele é um craque importante pra seleção brasileira e com ele as coisas vão ser mais fáceis, né? Mas se a seleção também não tiver condições de fazer um bom jogo sem o Neymar, né? Contra uma seleção que nem é isso tudo também, é claro que o Brasil tem que respeitar e tem que jogar a bola pra ganhar. Isso aí é claro que tem. Mas é uma seleção razoável, velho. O Brasil tem que conseguir ganhar esse jogo sem a presença do Neymar, até pra provar pros próprios jogadores que o Neymar é só a cereja do bolo. O Neymar tem que ser a cereja do bolo. Aquele cara pra chegar e ajudar quando as coisas estiverem muito difíceis, né? Mas a seleção brasileira tem que conseguir jogar esse próximo jogo, principalmente, sem depender do Neymar. É isso aí. Mas eu tô feliz pra caramba que ele já tá treinando com bola, já tá chutando ali. Dá pra perceber que ele ainda tem um certo incômodo ali. Ainda não tá com aquela... Mas é normal, normal. Tá se recuperando rápido, né? Uma lesão aí que talvez muitos jogadores ficariam um mês ou mais pra poder recuperar. E ele tá se recuperando muito rápido, fazendo esse trabalho intenso aí. Parabéns pelo esforço também. Então é isso, galera. Quem gostou do vídeo, deixa um like. Quem acha que o Neymar ainda vai decidir essa Copa aí, comenta aí também. E se Deus quiser, o Hexa bem, que eu tô até com um boné aqui, ó. Do cabuloso, mas esse boné aqui é Hexa. É Hexa esse boné aqui. É por isso que nós é cabuloso e nós é brasileiro e nós é cruzeirense também. Daqui é naipe. E aí Obrigado.